Fala guys, beleza? Quem tá falando aqui é o King, trazendo mais um vídeo aqui, agora dessa vez de Mine, como vocês pediram muito nas lives. Dessa vez a gente vai jogar, vai jogar Skywars com Handicam, a Handicam já vou colocar lá nas partidas. E é isso rapaziada, pra quem não sabe eu faço lives lá na twitch.tv barra o Kings, essa aí é a minha Twitch pra quem quiser dar uma seguida lá. E quem quiser aparecer lá nas lives, tamo sorteando o VIP, lá quem quiser participar lá do sorteio lá de VIP, que a gente tamo fazendo mensalmente no MUST, beleza? Antes que alguém me pergunte, qual é meu mouse, qual é meu teclado e meu mousepad que vai aparecer no vídeo? Meu mouse é um Razer Viper Mini, é Razer Viper Mini, não é o Chroma, que só tem esse. Meu teclado é um HyperX Alloy FPS Pro, com o Switch Red, e meu mousepad é um mousepad aí da Havit, beleza? Então é isso rapaziada, comente aí que vocês tão gostando desse estilo de vídeo, essa render que eu deixei aqui 240 FPS. Então é isso rapaziada, é isso, então bora lá pras partidas, fui! Vamos lá rapaziada, primeira partida, kit, mapa Mushroom, estou com o kit Rush, mano, que ele vai dar um peito de Dima com proteção e uma calça de Iron. Então bora lá mano, esse mapa aqui é bonzinho, eu curto ele, em live, eu sempre consigo pegar bastante kill e win nesse mapa. Mas o foda é que tem muita pessoa que fica esperando os caras rusharem pra atacar ovo, então... Mas esse meio aqui, eu até curto ele, que ele tipo, é um meio... O ruim desse meio é que ele é um meio, um fist muito chato, mano. Então, o pessoal pega um baú, mano, ou você dá dois tapas em tal pessoa, eles já começam a fugir, mano. Como aquele carinha ali. Então vamos tentar matar esse. Tomara que esse não foge, GG, ele tem esse kit aqui que vem com uma espada de madeira. Ok, vamos tentar matar. Matamos, nice. Mano, o cara tá caindo Among Us. É Among Us? Será que é Among Us? É um Among Us? Vamos, vamos. Ok. O cara quer dar uma de... Pedro Fugas. Ok, matamos ele. Nossa, mano, demos muito dano. Agora a gente vai pegar, matamos. Tamo com o Strange, mano. Strange aqui é muito bom. Pra quem não sabe, eu tenho umas habilidades de quando eu mato um cara, vocês puderam ver ali do lado. Eu ganho força, Strange, Regen e Fire Aspect. Então, esse aqui é o último cara. Então, bora lá. Então, é isso. GG, rapaziada, GG. Primeira partida, 6 kills. Então, bora pra próxima. Então, vamos lá, rapaziada. Mapa Enderlands. Mapa muito bom pra rush. Tem dois streamers, que é o Coelho e um tal de Zepote. Eu acho que eu só tava jogando com o Coelho e com o Luquinhas. Lá na live do Luquinhas. Mas esse Zepote, talvez Zepote, alguma coisa assim. Eu não conheço ele, não. Então, bora já ir pro Fist. Que primeira partida foi GG. Mas eles não vão me reconhecer porque eu estou de... De barra fake ou barra nick. Então, bora lá, mano. Aqui, ele aqui. Falando no Coelho. Vamos tentar matar ele. Matamos. Não vou conseguir matar. Eu não sei se eu vou conseguir matar esse cara. Se passa sim, a gente consegue matar. Boa, rapaziada. Nice. Ok. Esse mesmo cara, mano. Da última partida que a gente matamos. Não vai dar pra matar. Não. A gente precisa matar esse cara aqui. Não. Então, vamos lá, gás. Estamos na terceira partida. Naquela hora, levamos o foco, mano. Então, esse mapa é muito da hora. A gente levamos... Mano, levamos sério, velho. Muito foco. Nossa, sem querer, deixei ali. Eu capacete. Se eu conseguisse... Se eu conseguisse, pelo menos, matar aquele cara lá. Que roubou a nossa kill, mano. Ia conseguir matar aquele outro, mano. Ia ser muito da hora, mano. Acho que aquela parte desse... A gente ia ter bastante kill, velho. Então, vamos lá. Rapaziada, eu só não trago o handcam com som de cliques. Por causa que meu microfone não é muito bom. Então, se alguém fala assim... Ai, traz com som de cliques. Não vou deixar esse cara colocar... Explodir o meio. Ok, vai explodir. Explodir o meio. Vai explodir, mano. F baús. Ok, pegamos aqui. Ele conseguiu, mano. Explodir o meio. Aquele cara vai ficar fugindo, mano. É, rapaziada. Por isso que eu não gosto, tipo... De mapa, assim, muito... Meio muito grande. Porque a rapaziada foge demais. Eu não tenho noção. Ok, GG. Derrubamos. Vamos matar o Flaip. Não, não é o Flaip. É o cara que fica a skin do Killua. Ok. Ah, e pra rapaziada que quiser saber o IP, mano. É mushmc.com.br. Mano, esse cara é muito cagado. Mano, quer morrer não, tio? Então, vamos lá. Falta o Flaip e o Batata. Ok. Tem um carinha ali atrás. Talvez pode ser... Eu acho que é o Batata. Temos que tomar muito cuidado aqui, mano. Vou tacar aqui o Ender Pill. Temos bastante Ender. Tomara que a gente não seja derrubado no Void. GG. Quero pegar esse Speed aqui. Nice. Vamos tentar achar agora o Flaip. Que é o nosso último inimigo. Ok. Ele tá bem ali. Então, GG, rapaziada. Terceira partida, GGizada. Então, é isso. Partida no mapa Mushrooms. Primeiro mapa que a gente conseguiu pegar o win. Então, bora tentar ganhar nesse mapa, mano. O cara ali conseguiu matar a gente. Então, bora lá. Que aquela hora meio que deu um lagzinho, mano. Se puderam ver, aquela hora deu meio que um lag. Ok. Ok, vamos lá. Ok. Então, bora lá. Bora já lá pro Fist, mano. Só a gente pegar uma Ender Pill ou uma espada de Sharp com Fire Aspect, mano. Eu já consigo garantir, mano. Só tomara que não tenha esses caras, mano. É a Buzzer de caber, etc. Ok. Fist, é nosso? É nosso, rapaz. É nosso. Vamos lá. Vamos. Vamos pegar aqui, mano. Desse cara. Vamos lá. Pegamos a Kill de 1. Morreu o GG. Nossa, mano. Vocês viram, mano. Tem um TAPO. Os caras já morreram. Peguei lá em Strange, mano. Ok. Tem um cara ali. Então, bora já tentar matar ele. Ok. Ele caiu sozinho. Beleza. Mano, eu não gosto de usar varinha de pesca, mas GG. Pegamos mais uma Kill. Mano, o cara vai se tampar aqui, mano. É isso? É isso que eu estou vendo? Vai pegar um cara em a costa. O Kenzinho. Será que é o Kenzinho de... De Tokyo Revengers? Mas é isso, rapaziada. Quinta, sei lá. Sexta partida. GG. Então, bora pra próxima. Então, bora lá, rapaz. Então, mas que acho que na sexta partida. Provavelmente vai ser a última partida. Então, bora lá, rapaziada. Bora. Então, bora. Bora. Ahn... Ok. Ahn... Ok. 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 Nossa, mano. Eu peguei... Eu não gosto de spawnar logo nesse... Nessa parte desse mapa, mano. Se eu spawnar aqui, eu tenho que rushar, mano. Nice. GG. Pegamos aqui. Ok. Tá com mais speed. Porque assim, mano. Nesse mapa aqui, se você nasce aqui, você já consegue gerar tudo no meio. E se eu... Como eu nasce ali, eu vou ter que ir lá naquela ilinha. Daquela ilinha pro fist. Aquela ilinha ali na minha. Então, aí fica muito complicado, mano. E tem chance, tipo... De alguém... Derrubar a gente, etc. Vamos pegar isso aqui. Ok. Esse cara tá bem forte. Mas a gente consegue... Conseguimos dar um daninho nele de queda. GG. 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 Vamos pegar isso daqui. Pegar isso daqui. E pegar isso daqui. Nice. Vamos lá, rapaziada. Tem uns carinha tretando. E o cara piladinho matou, mano. Ok. GG. Nossa, mano. Agora eu quase... Eu morro. Quase. Quase, rapaz. Quase. Se eu não tivesse... A enderpeel, mano. A enderpeel, mano. Ok. Tem carinha ali tretando. Vamos lá, mano. Será que a gente consegue chegar a tempo? Pegar umas kills. Ok. Tomara. O GG. Tomara que ele não matava a gente. Mas tá ali, mano. Então, bora tentar lá matar ele. Tomara que não apareça. O último cara tava ali, mano. Ele podia derrubar a gente. Qualquer momento. E aquele cara vai ter arco, mano. Mano, eu já sei o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar esperar esse cara vir. Ok. GG. Já sei o que eu vou fazer. Ok. Ok. Eu vou tentar fazer MLG, rapaz. Será que a gente acerta? A gente... Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostaram do vídeo. Foi poucas partidas, mas... É isso. Comentem aí nos comentários. Quais os próximos vídeos vocês querem. De Sky Wars. Sky Wars. Bad Wars. HG. Outros minigames. Escadona. Comentem aí nos comentários. E é nóis. Então vou encerrando aí o vídeo. É nóis. E... Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.